Certo, deixa eu falar agora também sobre a campanha do Ercílio Luz lá de Santa Catarina e deixa eu aproveitar para fazer um agradecimento, porque eu conheço o Cláudio Fernandes, um dos dirigentes lá do Conselho Deliberativo do Ercílio Luz, que me presenteou com um kit do clube, boné também, caneca, enfim, um monte de coisa aí da história do Ercílio, falando, me comentou sobre a história do Ercílio, o momento que o clube vai vivendo, virando SAF também, que deseja muito subir para a Série C do Campeonato Brasileiro, vai vir com bastante força para a temporada 2024, então obrigado ao Cláudio, a todo o Conselho Deliberativo do Ercílio Luz pelo presente, pelo nosso trabalho com a Série D, espero que façam uma grande campanha em 2024 também, assim como tantos outros clubes que a gente torce aqui pela Série D, tá certo? Um abraço aí a todos do Ercílio Luz e vamos falar sobre a campanha do Ercílio Luz neste ano de 2023, vamos lá, porque o Ercílio, especificamente, é importante a gente falar sobre isso, fez uma primeira fase da Série D irretocável, foi muito bem e tanto que acabou, né, no final da primeira fase, como líder do próprio grupo, né, como líder do próprio grupo. Se a gente for aqui olhar para a questão do próprio Campeonato Catarinense, que também garantiu essa vaga para o Ercílio durante essa fase do Campeonato Catarinense, o Ercílio conseguiu vencer o Figueirense, o tradicional Figueirense, e avançou também para a semifinal contra o Criciúma, acabou perdendo para o Criciúma no agregado aqui com o jogo de ida, tivemos o Criciúma vencendo o jogo de ida por 2x0 e o Ercílio Luz vencendo o jogo de volta por 2x1, com isso 3x2 no agregado e o Ercílio acabou ficando na semifinal do Campeonato Catarinense, mas garantindo essa vaga já no ano 2024 para o Campeonato Brasileiro. Foi muito bem, chegou a semifinal do Campeonato Catarinense, tirando times como o Barra, por exemplo, que teve, está garantido na temporada do ano que vem, o Concórdia também, que está no ano que vem, Joinville, o próprio Figueirense, como eu falei, o Camboriú também acabou não avançando, e nesse sentido nós temos o Ercílio Luz já chegando à Série D do Campeonato Brasileiro muito bem. Empatou com o Aimoré na estreia, na primeira rodada, depois na segunda rodada venceu por 1x0 o Novo Hamburgo, empatou com o São Joséense lá no Estádio do Pinhão, venceu o Camboriú, depois venceu o Concórdia também, empatou com o Caxias em casa, perdeu para o Brasil de Pelotas lá no Bento Freitas, depois venceu o Brasil de Pelotas no retorno, no início do retorno, já no Estádio do Ercílio Luz, venceu o Caxias fora de casa, depois venceu o Concórdia em casa, empatou com o Camboriú fora de casa, venceu o São Joséense por 3x0 em casa, empatou em 5x5, num dos jogos mais impressionantes dessa Série D, com o Novo Hamburgo lá no Estádio do Vale, e depois venceu o Aimoré por 2x0. Com isso, se estabeleceu na primeira colocação do Grupo H e avançou para a segunda rodada. E foi aqui, na segunda rodada, que o Ercílio Luz acabou tropeçando, empatando, primeiro empatando lá com a Ferroviária, lá no Estádio em Araraquara, lá na Fonte Luminosa, né? Lá em Araraquara, o Ercílio Luz conseguiu levar o empate para casa, para decidir em Santa Catarina, a Ferroviária vinha de uma campanha muito irregular, vamos lembrar que a Ferroviária classificou em quarto lugar do Grupo G e acabou sendo vice-campeã da Série D, né? Para ver como é um campeonato que tem fases complicadas ali e que tudo pode acontecer, a Ferroviária veio totalmente desacreditada para cima do Ercílio Luz, né? E o Ercílio vinha de uma campanha brilhante na primeira fase e vai jogar com essa Ferroviária totalmente ainda em fase de recuperação, com a saída do Elano, chegada do Alexandre Lopes, e em casa a Ferroviária empata e lá no Estádio do Ercílio Luz, na disputa de pênaltis, consegue vencer por 4x2 e com isso levar a vantagem e avançar depois para a fase seguinte até chegar à final contra o Ferroviário no clássico dos trilhos que definiu a Série D 2023. O Ercílio Luz depois seguiu aqui para a Copa Santa Catarina, né? E fica então esse registro dessa ascensão muito forte do Ercílio durante a fase de grupos e depois essa queda precoce ali para a que seria a vice-campeã da Série D 2023, mas foi realmente, me surpreendeu essa queda do Ercílio Luz na fase mata-mata, na primeira etapa do mata-mata, na segunda fase com 32 times, porque se imaginava que o clube teria muito mais à frente e acabou ficando para a Ferroviária, que veio a ser a vice-campeã. Muito bem, então vamos seguir por aqui agora com o pessoal que nos acompanha, falamos sobre o Ercílio Luz aqui para você que está conosco em todo o Brasil, estamos falando da campanha dos clubes que participaram da Série D 2023, tá certo?